A juíza Fátima Pirauá, titular da 28ª Vara Cível da Capital, Infância e Juventude, participou de uma roda de conversa com diretores de escolas públicas e privadas e conselheiros tutelares. O encontro teve como objetivo tirar dúvidas a respeito da portaria que determina que as escolas devem solicitar aos pais ou responsáveis a apresentação, no prazo de 15 dias, do comprovante de vacinação de alunos com idades entre 5 e 17 anos. O ECA trata, no artigo 14, da obrigatoriedade da vacina quando recomendada pela autoridade sanitária e essa vacina foi recomendada pela autoridade sanitária, que é a Anvisa. E as escolas precisam pedir aos pais que comprovem se seu filho está ou não vacinado. Os conselheiros tutelares e diretores que estiveram presentes fazem parte da 2ª região que engloba os bairros do centro, Levada, Vergel, Ponta Grossa, Prado, Trapiche da Barra e Pontal da Barra. O Vinícius representa a Levada. Segundo ele, o encontro vem esclarecer diversas dúvidas que tem chegado até o Conselho Tutelar. Como é que devem ser encaminhados, quais são os casos que devem ser encaminhados, até quando pode ser encaminhado e até quando deve ser encaminhado. Essas são a maioria das dúvidas que tem chegado. O Conselho Tutelar é um órgão que foi eleito pela própria comunidade, né, para garantir o direito dos nossos crianças e dos nossos adolescentes, e a vacinação é um direito, né, então a gente está aqui para proteger e garantir esse direito. A roda de conversa também contou com a presença do Ministério Público, representado pelo promotor Gustavo Arnes. O Ministério Público, ele pode e deve ser acionado no caso de situações de risco da criança, nos casos de ausência de vacinação, já que a própria lei obriga a vacinação nos casos recomendados pelas autoridades, e a vacina da Covid foi justamente recomendada e por isso é obrigatória. A juíza Fátima Pirauá disse que pretende levar essa roda de conversa para todas as dez regiões administrativas. São dez conselhos, então a gente pretende fazer em cada um deles. Uma região ou outra que for um pouco menor e puder agregar, e a gente puder fazer duas juntas, tudo bem, nós faremos. Mas a gente pretende até ter um público menor para discutir melhor, para esclarecer, para conversar, para interagir com mais, vamos dizer assim, mais intimidade e ficar mais próximo dos diretores que aqui estão, e até dos conselheiros também, que eles precisam saber o papel deles. Obrigado. 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 Obrigado.